A guarda costeira dos Estados Unidos anunciou ontem que encontrou presumidos restos humanos ali próximos aos destroços do Titã, o submarino que implodiu no dia 18 de junho ao tentar refazer o roteiro turístico para encontrar a carcaça do Titanic no meio do Oceano Atlântico. Cinco pessoas estavam nessa embarcação, estavam a bordo e, segundo os especialistas, a dinâmica da implosão virtualmente, impossibilita a preservação dos cadáveres. A busca pelo Titã desaparecido no domingo tomou o noticiário internacional até a descoberta de seus destroços quatro dias depois do desaparecimento. Ormão Arvens